Operação Limpa Estoque na Loja Castor. Aproveite que você vai ter um super desconto para comprar a qualidade de colchões Castor. Gente, aqui você vai ter até 60% de desconto e no mês de fevereiro você vem para a loja, experimenta e compra o que há de melhor. Você vai ter tudo para renovar a sua casa. Você vai ter o melhor colchão, super confortável, cama box, travesseiros, móveis com muita personalidade, estofados, tudo isso com a variedade de acessórios também com desconto. Operação Limpa Estoque. Você vai ter aqui produtos novos na loja, qualidade prêmio e tudo isso com o melhor preço. Venha para o showroom, venha experimentar e aproveitar. É o Limpa Estoque com muito estilo e qualidade com ótimo preço, até 60% de desconto. Para saber a loja mais perto, são 300 lojas. QR Code aqui na tela, já inicia o atendimento e aproveite essa promoção. Estou na loja do Ibirapuera, na Avenida Ibirapuera. Tem também loja Castor João Cachoeira, Castor Brooklyn e também Vila Mascote. Colchões Castor, é um sonho de colchão. Aproveite!